E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canalesco em xadrisco E eu já tô na pegada, o último episódio, pra quem acompanhou, viu o que aconteceu Que sofrimento que foi, eles tão muito malandrinho comigo Então agora nós vamos ter que entrar no espírito blitzero de viver a vida com a Bobiana E vamos a essa sessão de hoje, agora Vamos lá, vamos lá, que agora o Rafaelzinho tá com sangue nos olhos Bom, jogou essa, vou ter que bolar uma estratégia Não acredito Ah, que malandrinhos, eu tô só tomando golpeta, né Ele perde a dama aqui nessa linha? E, pessoal, malandrovski Calma lá que essa dama tá quase perdida, né, vamos ver Tá, vou jogar essa, prendendo a dama E cheque, vou ter que voltar, né Ah, que tristeza Calma lá que hoje vai ter esperneio aqui Não, não vai ter abandono não Joguei essa E não é possível o que essa abertura tá fazendo com a minha vida Eu acho que a Bobiana tá me maltratando Vou jogar essa Bom, perdi a qualidade, mas não perdi o jogo, né Perdi só algumas batalhas por enquanto Tá Pingueiro, né Pingueiro, Rafaelzinho Podia ter jogado o Bispo D3, né, se fosse um pouquinho mais malandro Tá, jogo essa Bispo D3 E agora Tá, tirou a torre rápido O pessoal é muito ligeiro, né Essa Se ele der cheque, eu volto E vou tentar lutar A dama dele tá um pouquinho trancada, o que é bom Não voltou Agora jogo essa Cuidadinho Vou tirar o rei por aqui O cavalo por aqui Nossa, eles seguem atacando, né Tomar aqui Vou tomar em F4 também Vou tirar o cavalo e abrir a coluna Cavalo F5 Tá chegando Primeiro essa Cavalo F5 Tá, voltou Voltou Agora Vou tomar aqui uma vez E trazer a dama, né Então, cavalo F5 primeiro Aperto mais um pouquinho ali o peão Esse Bispo podia estar nessa diagonal aqui, né Eu preparo isso agora Esse Bispo não tá jogando nada aqui Então vamos Ele vai dobrar na coluna E, né Eu vou ter que me defender Ah, que last Tá, então vou defender primeiro Que horror essa posição Que horror Esse cavalo tem que ir pra E4 com urgência Vou mandar o cavalo pra E4 Acho que não tem problema de jogar ele agora, né Ah, ele foi pra essa linha Ousar daste Vou tomar e vou voltar, né Agora Ou eu posso tomar aqui também Peão por e cavalo F4 Peão por Ah, tem uma linha aqui, não tem? Eu ganho a dama se ele tomar ali, né Ah, não ganho não Ele defende com Bispo ainda Mesmo, que é o que eu tenho pra agora Tomo ali Perdido, né Que triste Que tristeza Só derrota Rumo aos 1800 Tá 45 segundos O pessoal não gasta nem tempo Ai, Rafaelzinho Que fase que tu tá na tua vida, meu filho Nossa, mas também Olha os lances que o pessoal tá achando, né Meu chapéu, velho O pessoal tá jogando como uns monstros Quem quer trocar as damas? E essa agora? Calma lá Calma lá Que é que ele deu uma capivaradinha Sempre existe esperneio, né Isso é blitz Dependendo onde ele sair Pode perder até a dama, né Não, não pode, não Se ele tomar aqui Perde a dama Pode sim Ele não tomou Tomou o Joe Agora tomou aqui Tô bem aqui, né Empatado, né Tá, agora Tem tempo, né Ai, ai, ai Tem que defender a oitava mesmo E mandar os piões pra cima 23 segundos Pra eu trocar Será que ele vai trocar? Se ele trocar, fica bom Ele não vai querer trocar, né Agora essa Cheque ali Vou pro cantinho, né Ai, tô tomando mate aqui Ai, tem torre D3 E eu não tenho defesa Essa? 15 segundos Eu vou tomar mate aqui, né No F5 Tem um monte de tema No F5 eu tenho que abandonar, né Ou essa Essa ainda Ai, ai Pandora Meu chapéu, velho Jane do céu Não consigo ganhar mais nenhuma A Jane disse Rafael Opa, quase eu ganhei 4 Seria um sonho, né A Jane disse assim A capivara não quer mais nem aparecer Ai, ai Chegou a hora, Jane Eu vou ganhar uma agora Nossa, 1990 Opa Ah, essa aqui já deu um joguinho Já Não consegui trocar o centro Essa aqui não Hoje não Hoje não Hoje sim Eu tomo Tá, tomo ali E aí jogo com o Bispo D3 Foco, foco Rafael Calma lá Calma lá Também não é assim Não é a Disneylândia Agora Tá, ele voltou Quer manter as peças O pessoal tá jogando muito, muito firme, né Agora essa Que faz sentido Eu vou seguir desenvolvendo as minhas peças Cavalo E4 é uma ideia aqui pra mim Tá, ele vai fazer o Rock E eu também vou preparar o meu, né Se ele jogar avançando Pra tomar em H2 Não problema Acho que tá jogável Inclusive eu acho que eu tenho Ah, Bispo F4 Tem uma B6, né Nossa, esse rei exposto Tá, jogou essa Agora eu vou voltar o meu rei Ah, pelo menos Eu consegui desenvolver as peças Nessa, agora essa Ele toma Toma de Bispo Posso até tomar de Pião também Mas de Bispo acho que é melhor, né Tá, ele não quer trocar O pessoal mantendo a tensão Pessoal Mantendo a tensão 2.000 de rating No chess.com Tá meio hard isso daqui, hein Tá, essa Eu tenho cavalo G5 aqui, né Que parece um lance Que é natural pra mim Toca esse Bispo Toca o Piãozinho Agora eu vou passar a Dama Eu preciso Passo a Dama H6 tá chegando agora Galopito, né H6 eu volto Porque, é Tá, H6 eu volto Tô preparando pra jogar Dama G3 Talvez Ele, ele não tomou Tá, mas aqui ele tá Bem arriscado essa, né Eu tomo E jogo Dama H5 É que Dama H5 Ele tem cavalo puro Eu tomo lá, né Vou ativar o Bispo primeiro Não tem nada aqui, não De golpe É essa Acho que não, né Aperto agora o ponto de F6 Se ele tomar aqui Eu posso fazer Bispo Por E Bispo F5 Cheque Ele não quer trocar Ousado, né Tá, se ele não quer trocar Ah, ele quer invadir aqui, né Ah, sou obrigado a pregar esse cavalo Se ele jogar cavalo E3 Eu fico mal, né Não gostaria de dar o Bispo De Casas Claras Mas pelo menos Esse Bispo vai estar jogando Na diagonal Vou tomar aqui Sou obrigado a voltar o cavalo Pra F2 Então tava perdendo a Dama, né Tô sempre na corda Bamba Tá, jogou essa Agora eu vou jogar Bispo E3 Mas daí eu tomo ali, né É Se ele jogar Bispo E3 Eu tô tomando ali Se ele não jogar Bispo E3 Eu jogo Bispo D4 E levo pra um final de cavalo Contra Bispo Que é interessante Pelo mínimo Pelo mínimo Não se empolga, Rafael Não se empolga Não tá garantido Ai, ai, ai Que sofrido Tá, Bispo D4 Ah, jogou essa Gersing Idea Vou jogar assim Pelo menos eu tô jogando rápido, né Apelitou meu tomo de torre E Tá interessante, né Essa daqui Nossa, o pessoal Acha cada lance Achou um sacrifício de qualidade Aqui Eu tomo, ele tomo Eu posso até devolver Ele toma Eu tomo E bagunça, né Posso tomar aqui E devolver Toma, ele toma Eu tomo Ele toma Eu tomo E sobra um Dama Por aqui Na chave Ou eu nem dou bolas pra isso E jogo com E3 Ou eu tomo Por que que eu não posso tomar? Tomar aqui Tô vendo fantasmas na análise, né Tava querendo tomar de Bispo Pra ganhar qualidade Mas vou ganhar só o peão agora Ganho o peão Sobram uns Dama Sheck lá É bagunça total, né Vai cair o peão de C2 Eu tenho Dama lá E toma aqui Que bagunce Que bagunce Tá, ele vai tomar em E3 Vai tomar aqui Eu vou dar o Sheck E vou tomar em D5, né Sheck, toma ali Agora ele sai de Rei E ele vai jogar Bispo C6, né Ele vai jogar Bispo C6 Ele Pode tomar aqui também Talvez ele tome, né É que se ele tomar Eu tento buscar atividades daí Eu jogo com Corria 1 Tá, jogo Bispo C6 mesmo Agora oferto a troca E tento levar pra esse finalesco Que é no mínimo interessante Tá, jogo essa Agora eu vou ofertar a troca de novo Então, né Eu vou perder um peão Tá, calma lá, Rafaelzinho Esse lance é um pouco chato dele, né Vou melhorar um pouquinho aqui A Dama Quer dizer, a torre Quero jogar com Dama C2 Vou abrir uma casinha de fuga Cavalo tá saltando, né Ah, 25 segundos Dama C2 Dama C2 Chegou a Galopito Tem Torre E2, né Ai, tudo tá dando certo ali Cheque Ai, não acredito Cair nesse golpe Ai É uma derrota Atrás da outra Eu não aguento mais perder Eu não aguento mais perder Minha vida Tô perdido aqui Nem no tempo eu vou conseguir Ai Eu acho que Não tá dando certo, hein Mas seguimos Com a luta Que eu xadrei Meu chapéu velho Não, calma lá Eu não podia ter perdido Uma partida dessas, né Torre E1 Deixa eu ver o relatório Dessa partida O pessoal tá acertando Muito o lance, né Que sofrência Ai, bugou todo o layout Tudo bem Não deve ser a precisão tão alta Porque não é possível, né Eu consegui equilibrar Eu consegui equilibrar De alguma maneira Amalucada E ainda assim eu perdi Ele não teve a precisão tão alta Eu tive uma precisão acima Onde foi o erro? Tá meio bugado o layout Tá meio bugado o layout Pra vocês, né O erro foi só a torre Tá, mas aqui é um erro Ele tá dando tomar de bispo Tá, mas daí peão por peão E agora? Dama D5 Ah, eu vou jogar essa posição Mas essa posição é triste, né Stockfish não Tá tudo tranquilo Mas e agora, né Poderia ser, né Ah, que sofrido Mas seguimos com a luta Que é o xadrez Meu chapéu velho Tá muito complicado de jogar Essas últimas partidas, né Porque O rei acaba ficando exposto Mas essa daqui eu acabei tomando Um golpe feio aqui no final Torre E1 E não tem salvação aqui Esse eu tomo a torre E perco a dama Ai, ai, ai Que sofrência Seguimos com a luta Que é o xadrez Se tu gostou desse vídeo E desse sofrimento Não esquece do likezão E Até os próximos vídeos Tchau Tchau